E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal, Hardgamer E seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Miscrate de Survival Bom galera, esse vídeo aqui eu tô gravando no sábado, dia 24, antecedendo o Natal E cara, eu espero que ele esteja pronto até amanhã E eu quero postar ele no Natal Pra também, né, desejar a todo mundo aí que tá acompanhando o canal Todo mundo que curte, comenta, assiste Quem visita e sai, quem dá dislike, quem dá like Desejar o Feliz Natal aí pra todo mundo Boas festas de final de ano também E que todo mundo ganhe bastante presente Nossa, faz tanto tempo que eu não ganhei presente, cara, sabe? Embrulhadinho assim, bonitinho Mas, de Natal eu tô falando, né? De aniversário eu sempre ganho alguma coisinha Mas não é a mesma coisa quando a gente é criança, não é mesmo? Cara, é complicado crescer A gente fica, né, cara? Ah, vamos crescer, vamos fazer 18 anos Poder beber, poder sair Não vou dar satisfação pra ninguém E mal sabe que só pioram as coisas, né, cara? Só fode Lógico que tem um lado bom, mas... Beleza Bom, como eu disse no vídeo passado Agora eu tô indo pra Cidade Nova, né? Tô indo pra Hayward Valley Tem muita gente que chama Hayward Valley de Daltal Porém, Daltal é aquele bairro que foi o primeiro bairro liberado, né? Que é o bairro anterior à Cidade Grande Então ali é Daltal Que é... Cara, agora a expressão exata eu não vou saber dizer pra vocês, meu Me desculpem Mas a... Daltal é o bairro antes E Hayward Valley é a Cidade Grande, cara Que todo mundo chama E, cara, eu já tô lendo alguns comentários aqui Que vocês fizeram no vídeo... No vídeo passado Que foi o William Carvalho falou que... Eita, tá até caindo aqui, eu tô lendo Que falou que a K tem um coice ferrado e tal Pra mudar de... O... O modo de tiro dela, né? E, cara, eu tinha esquecido o que isso aí tem no jogo A gente, às vezes, pega o game, né? E vai... Vai jogando de forma automática Tipo... Entra no game, sabe que tem que pegar comida Sabe que tem que pegar... Deixa eu ver se tem alguma comida aqui pra falar isso Sabe que tem que pegar arma e sair atirando nos outros Mas não... Não para... Achei que você tinha ouvido alguma coisa E, galera, se tiver algum barulho assim, meu Eu tô gravando de manhã E, cara, de manhã vocês estão ligados que vizinho... Eu não entendo, velho Os vizinhos é muito louco, mano Os vizinhos, cara Parece que de manhã é o horário pra fazer tudo E é, né, mano? Aí... Ah, acho que vocês entenderam, né? De manhã tem bem mais barulho do que... Os outros... Os períodos, pelo menos aqui E, cara Ah, pra você trocar o modo de tiro da arma, né? Eu não sei se todos os rifles são assim Eu acho que é só a K E a M... M16? Não sei Que é aquela que dá 3 disparos consecutivos Mas aí você aperta o Left Control Que é o control da esquerda Vai até aparecer a mensagem ali na esquerda pra você Agora eu mudei pra automática E agora eu mudei pra single mode Que ele vai tirar... Ah... Uma bala de cada vez, né? Isso é muito importante pra cá, cara Já que... Ela tem um coice, né? Um recoil muito grande Muito grande Tipo, é absurdo como vocês viram No último vídeo lá, cara Eu não sei como é que não acertou Sei lá, mano Sei lá Mas beleza, cara Agora tá em single mode aqui E... O... Ih, velho Como é que eu vou pronunciar seu nome? É... Xan Medeiros? Acho que é Xan Cara, se... Se tiver errado, meu Me desculpa Coloca aí como que se pronuncia Porque... É... É diferente, cara O nome Ele falou pra eu tentar usar o crossbow ao invés do arco Cara, eu gostaria Assim que eu achar um crossbow Eu quero... Eu quero usar ele Crossbow com certeza Ele é muito mais fácil Porém Ele tem um bullet drop, né? Que é a... A queda da bala Quando... Dependendo da distância, né? Enfim Ah... Ela tem um bullet drop muito grande, cara Então você tem que mirar mais pra cima e tal Agora o arco Como vocês viram O arco tem que mirar no pé Pra você acertar o peito do cara Mais ou menos é assim Bem grosseiramente falando Mas beleza, cara Eu tô indo agora pro... Cara, eu quero passar direto na delegacia Tentar chegar lá vivo, né? Ver o que que a gente encontra Antes de chegar lá, cara Eu queria até testar a mira dessa AK Porque falaram pra mim Que a mira dela não tá tão certa Que o tiro não tá indo... Certinho aonde que é pra ir Parece que tá indo um pouco mais pra esquerda E como... Ó, um carro ali, cara E como eu nunca usei AK A primeira vez que eu atirei com uma AK foi... Não, minto Já atirei com uma AK Mas tipo, o cara tava muito perto E mesmo se eu errasse Eu não ia errar E o cara tava muito perto Ah, deixa eu ver... Ó, o carro tem... Ô, louco, véi Será que tem alguém camperando aqui? Vai, véi Se tiver camperando Você atira Por favor O cara pode tá camperando O cara pode ter... Saído do game sem querer Eu não sei Eu peguei o carro Mano, isso não se faz Tá ligado? Pegar o carro e ir direto assim Porque você já chama muita atenção Se tiver alguém aqui Já vai saber que tem carro E como eu tô indo pra delegacia, cara Se tiver alguém lá Já vai saber que eu tô Galera, eu vou deixar o carro aqui mesmo Tipo, não é meu Eu não tô me preocupando com o carro agora Eu tô me preocupando em entrar nessa delegacia aqui E ir direto pra sala de armas, cara Eu tenho um negócio Que eu só sei ir pra sala de armas Olá, cara Olá, cara Como você está? Eu estou bem Espero que você é amigável Oh, oh, cara Eu estou amigável Ah, você encontra alguma arma em... 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 Alguma o que? A arma? Oh, cara Não me acima Sim, eu tenho Mas... Há muitas armas na polícia Se você quiser Muitas Muitas Ok, cara Eu estou pacificado Eu passei Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima, cara É engraçado, cara É engraçado Será que confia? Será que não confia? Vocês são ligados, né, cara Que... Nós, BR Nunca confiamos Será que ele ainda vai tentar roubar meu carro? Que não é meu Que é roubado Ó, eu vou subir nesse palanque azul E vamos ver, cara Até agora Eu estou dando um voto de confiança Com aquele pé atrás E eu tenho quase certeza Que vocês Devem estar pensando Que puta, velho Mata esse cara? É, eu entendo, cara Eu entendo Nossa, eu fui lá e não vi Se eu tinha Se tinha duct tape A gente vai fazer a lanterna Aqui pra arma A gente vai fazer o seguinte Eu acho Que os itens aqui Spawnam Deixa eu pensar Uns 15, 20 minutos Não sei Então eu vou passar Nos outros postos militares Vou tentar fazer o loot lá Tentar achar alguma coisa Vai que eu acho uma sniper Vai que o Papai Noel Vai ser bonzinho comigo Porque eu não troquei tiro Com esse cara, né E... Se eu achar, cara Se eu achar, não Vou passar por lá Aí depois a gente volta aqui Pra ver se tem mais alguma coisa E como a gente já fez A nossa boa parte, né A nossa... Como é que se diz? A nossa boa ação de Natal aqui Que foi não tretar O próximo a gente não perdoa, beleza? O próximo a gente... Se for furtivo Tenta atacar fogo Se eu não esquecer de novo, né De pegar o arco e acertar Mas... É, mano Aí a gente faz isso daí, cara Meu Deus Ó, galera Tem carro vindo pra cá Ih Vai ser agora Vai, cara Isso Eu acertei o quê? Dois tiros nele Ele morreu, cara Ai, cara Eu tenho que usar o arco e flecha, mano Ele ficou parado Dá pra usar o arco e flecha Mas eu tô... Eu não tô... É que é assim, galera Vocês entendem, né Imagina É a primeira vez que vocês pegam a K E, mano Vocês pegaram a K Pela primeira vez, cara Vocês tem que dar... Tem que dar um tiro Pra acabar o paint, entendeu? Porque senão... É... Bom, acho que não tem mais ninguém Eu vi uma lanterna só Vou ver o que você tinha Olha, cara Uma M16 Lanterna pra minha K Ó, duct tape, cara Fazer outra lanterna Jogar isso aqui pra lá, ó Essa arma aqui eu vou ter que levar, cara A gente vai fazer assim, ó A gente vai deixar o meu arco aqui Vou pegar a M16 Vai Isso Caraca, velho Tem que deixar mais coisas aqui Espero que não venha ninguém enquanto isso Ouviram? Ouviram? Isso aqui eu tenho dois Não precisa Cara, acho que só isso aqui tá bom Vamos ver Vamos ver Balinha de 12 pra cá Balinha de 357 pra cá O resto normal Deixa eu levar isso daqui lá pro... Pro meu carro Que já volto aqui pra terminar de lutear Aproveito e deixo umas coisinhas lá também Eu acho que... Esse carro aí eu vou deixar ele na... Na minha pseudo base, né? Que é só caixa escondida Depois eu faço uns shelters lá Só pra dificultar, cara Não é pra ninguém Pra ser impossível de roubar Mas pra dificultar os caras Os caras pegarem o carro Galera, seguinte Eu vou aproveitar que no último vídeo eu fiquei devendo Porque eu tô morrendo de sede, cara Eu tenho que ir logo Aqui é a maior caverna do jogo Eu descobri... Tipo... Não faz muito... Oh, Glumelante Hard, cara Não faz tanto tempo E, cara, vou mostrar pra vocês como que ela é Mano, é muito legal, velho Oh, beleza Esse Edible aqui dá pra comer Que ele recupera a vida O Healy Mushroom Ele só serve pra craftar, tá? Tanto o Flash, a Bolt Quanto a Bandagem Que recupera a vida mais rápido Mas se você comer ele, cara Não tem problema Mas não vai encher nada de vida Deixa eu ver Ó, mais do Edible Cara, eu tenho garrafinha da água Tem Deixa eu ver se eu já não tenho água aqui Não tem Olha só o tamanho disso daqui, cara E é muito maior Deixa eu vir aqui pra tomar água Vamos ver se aqui já dá Não, não dá pra encher aqui Eu vou ficar lá embaixo Galera, depois a gente passa luteando aqui Vamos... Opa, aqui talvez dê, hein Eita Aqui talvez dê pra morrer, né Vamos ver Aí Tá, agora vamos ver o que a gente acha por aqui Beesbol bat Machadão Nada Agora vou precisar de comida Cara, essa caverna é grotesco, velho É muito grande Oi Vai falar que você tem uma coisa de comer Não Você tem Você eu sei que tem Deixa eu pegar cá Que eu acho que iluminando Fica um pouco melhor, né Vou pegar nesse caminho Depois a gente faz o outro, beleza Esse daqui eu acho que vai direto pra uma saída Saída Onde você tem que nadar e tal Olha que da hora, cara Tem muita gente que nem sonha, né Cara, com essas coisas aqui tem Cara, essa caverna tem muita saída Essa daqui é uma saída Ó, outro anti-rad Sei lá pra onde que sai esse daqui Tem uma outra saída ali pra frente Olha que da hora, mano Eu só não tenho certeza e nem quero testar Se você cair naquela água ali Se é radioativo, se não é Eu tô tranquilo de testar, meu Vou botar cogumelo aqui Comestível Não é nada Aqui, ó Você nada Ó, outro, né Você nada ali E pra lá é uma outra saída Agora vamos voltar Vamos tentar ir pra aquela parte Que tem um monte de Ponte de madeira Ó, outro cogumelo aqui A gente voltou um pouco aqui, ó Agora a gente vai ver esse pedaço E quanta gente morta Cara Olha o ar Ah, mano Aí sim, cara Aí valeu a pena vir pra cá Outra subida Eu acho que é por ali Vambora, né Deixa eu ver se tem uma coisa Nesse canto Não tem nada Cara, eu não vou mais pegar Healy Mushroom, velho Eu já tenho muito É, agora já não dá pra fazer mais nada Tem uma outra coisa Tem uma outra coisa, cara Que de alguma entrada Dessa caverna Você sai Você sai por debaixo da água Deixa eu mostrar pra vocês Primeira vez que eu vim Eu achei que eu fosse até morrer, cara Aqui ó Aqui você vem por baixo E vira à esquerda ali, cara Tem que seguir a luz Aqui dá pra ficar um pouco de pé Pra você pegar um fôlego maior Caramba, aqui já vai de perto Quem diria um cachorro na água, hein Outra mochila Cara, é a primeira vez que eu vejo a cabeça De um cara assim Num pote Muito legal, né, cara Muito legal Aqui é uma outra saída E deixa eu ver Agora a gente tem que ir lá pra cima, cara É, esse pedaço aqui a gente não foi ainda Nossa, a gente tem que ir lá pra cima Nossa, a gente tem que ir lá pra cima E é isso, galera Eu acho que eu mostrei todos os cantos aqui dessa caverna E cara, mano É muito louco, cara É, eu tiro o chapéu pros caras E eu tava pensando aqui Tipo, e tem gente que acha que não vale a pena pagar 18 reais nesse jogo, né Cara, ele tá sempre em promoção, meus Sempre, sempre, sempre Muito legal Vamos pegar o carro ali Vou aproveitar que eu já me alimentei Já tomei bastante água E vamos pra cidade nova Vamos ver se já spawnou as coisas na delegacia E cara Se aparecer alguém Lembrando que a gente já fez nossa boa ação de Natal Bom, esse pente aqui não tinha A faca ali acho que também não Bado 2, 2, 3 De BA Agora fica a pergunta, né Será que já veio mais gente aqui Ou Depois desse tempo Geralmente vem, né, cara É tipo Olha, cara Fazia tempo que eu não achava nada aqui dentro dessas gavetas Geralmente a galera sempre vem, né Sempre passa Deixa eu pegar aqui Cara, tem uns armários que eu gosto de lutear São esses daqui É os mesmos que tem nas tendas Eu não sei se é o mesmo lute Eu acredito que seja Às vezes tem bastante munição boa aqui É, mas tá vazio dessa vez, cara Cara, eu não vou lutear isso daqui a full não Mesmo porque eu já tô com Eu já tô full lute Assim Eu me considero full lute Já tem AK com Bastante tiro O que eu queria mesmo Era achar a crossbow Que com certeza A mira dela Facilita bastante Aí se eu não achar também Tá Tá tranquilo Ó, tem cara ali, véi Cê é louco que cê vai chegar desse jeito, mano Cê acha que eu não te ouvi? Ah, cara Sabia que podia ter mais um E as flechas de fogo se foram, galera Não acredito Aqui, galera Tá bem ali embaixo Tiroteio Ah, meu corpo já sumiu, mano Não acredito Fazer o que, cara? Agora vamos pro tudo ou nada, né? Ó, cara ali, véi Ó, cara ali, véi Acredito Não acredito Que bateu ali na pilastra, véi Na moralzinha, game Na moralzinha Tá morto, cara Putz, consegui sniper Pega a bolsa Nem quero o resto Nem quero o resto Merry Christmas, cara Feliz Natal Valeu, falou Valeu, falou, cara Mano, vamos sair dessa cidade aqui Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quero mandar um salve pra todo mundo Que comentou a hashtag SalveHardGamer Então vamos começar Um salve aí para o Thiago Oliveira Alisson Santana Max Souza Fábio Lauer Que é o famoso radioativo Que tá sempre jogando com a gente Erikson E o Alê Cesar Um salve pra todos vocês Quero mandar um abraço aí pra todo mundo Que é inscrito no canal Um feliz Natal pra vocês E pra família de vocês também E galera E galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado a todos vocês Que curtem, comentam Compartilham todos os vídeos E galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau